Hoje é o dia de fazer tag americana aqui no Brasil. Vou falar pra vocês que eu tô um pouquinho nervoso, porque eu não sei como os atendentes brasileiros vão reagir. Eu sei que o alagrinho do pessoal vai de boa, entende muito bem essa parada aí de fazer vídeo pro YouTube, mas aqui o pessoal não gosta muito não. Eu tô um pouquinho nervoso, mas eu acho que vai dar certo. Vou roler. A gente vai comer aqui todo mundo junto. Tá eu, Gustavo, Donatello, Danilo, e a gente vai pedir só coisas que o cara da frente pediu. Ai meu Deus, eu vou recomear salada? Ele complicou, Edu. Ele tá dentro do Cri já. Mano, é sério, salada não dá não, vou lá falar pra ele. Mas Edu, você acha que o cara vai ser fitness assim? Não, ele tá com cara não, deixa eu ver o cara dele. Ah, não é não. Ele tem cara do quê? Não é não, ele tem cara de gostar de um, vamos ver se eu vou acertar, de um quarteirão, mano. Tem quarteirão aqui? Tem, eu tenho cara de gostar de quarteirão. É, salada eu acho que eu vou me livrar, hein. Ah, tem o nome dele. O que ele tiver comando pra esposa? Poxa, ele lascou, hein. Se tiver dieta, ele rolou pra todo mundo. Aí lascou, hein. Mas aqui no Londrina aqui não é muito legal as dietas, não. O nego não, mano, não costuma. É na outra ali, ó. Por favor, dirija essa próxima cabine. Próxima cabine, lá vamos nós. Então, obrigado. Salada, não. Estou doendo salada. Tudo menos McFish, eu não quero comer peixe. Ah, não, que vinha é lucro, mas salada não vai rolar. Salada eu como, então. Eu como salada. Você come? Come uma fada, eu te dou. Aí vem duas. Aí imagina só vem salada. Não, mas não salada eu acho que vem com uns presuntinhos, uns queijinhos, né, velho. Se ele for pu, se ele for vegano, só come salada. Coelho, né? Só se for um coelho, que não pode. Eu nunca falo dessas coisas, não, que chama. É, vai chamar. Vamos falar em ovo maltini, óleo, sorvetinho, chocolate. Não tem, você vê lá. Sério? Não, não tem. Sorvetinho, chocolate, não tem lá. Olha aqui, ó. Picanha bacon crispy, picanha cheddar, mac picanha. Olha aí, ó. Ovo maltini, vai ser pranise aí. Meu Deus do céu. Vamos fazer aqui. O que você acha que vai ter, Edu? Eu acho. Não, vai ter coca. Isso é lei. Ufa. Pig Mac, certeza que vai ter. Não, eu acho que vai ter quarteirão, mano. Coca e batatinha vai ter. Isso é fato. Isso aí já tá. O cara não vem pro Mac sem comer coca e batatinha. E quem não pode comer? Vai comer, come, aqui come. Aqui come. É mesmo? Eu tô desesperado. Ele tá louco, ele quer comer, ó. Aqui ele come. O sanduíche do dia hoje é McChicken. Então eu acho que muita gente vai pedir ele, entendeu? Quanto custa aqui? R$7,00. É R$1,00. R$1,00? Nossa, já perdeu. Não, McChicken. Não, ele tá falando que tá, tipo, do dia, entendeu? Ah, tá promoção ainda. É. É maior quanto? Uns 20 e quanto, não é? Não, é R$1,00. Nossa, assim, nossa. Aqui, tipo, lá é dólar. Tem todos os lanches. Quarteirão, Big Mac, cheeseburger, tudo. Tipo, você pede dois por R$14,00. E tem sempre o do dia por R$7,90 cada. Não, aí é R$1,00 o McChicken forever. Tipo, você vai lá, eu quero o McChicken é R$1,00. De vez em quando sobe, assim, pra R$1,10. Nossa, encareceu, hein? Meu Deus. Mano, ele tá pagando, hein? Olha lá. Tô vendo se são alguns canhotos que tu salada, né? Vamos ver se a notinha dele é grande, ó. Tá pagando ali. Vamos ver se a notinha é grande. Pegou o pãozinho? Ah, um do dia. Não, não, tá amassado. Tá amassado. É um do dia. Certeza que é um do dia. Não vai dar nem pra nós. Não vai dividir tudo do mesmo. Só que você sabe que tem que começar a comer daqui pra frente e pra trás, né? E se me falaram, né? Não, aí, mas é o quê? Vamos comer daqui pra trás. Oi, moça. Eu vou querer o mesmo pedido que aquele cara fez ali da frente. Igualzinho. Se ele pediu água, a gente quer água também. Se ele pediu um coisa, vai chique. Vai tudo bem. Vai tudo igual, então? Sério? Tudo igual. Ele só pediu isso, ele não pediu bebida? Não. Ele não bebeu? Ele não bebeu? Eu falei. Ele não bebeu? Puxa vida, cara. Então não tem problema, a gente não precisa. A gente tem que... Ele pediu uma das regras e tem cupom. Eu não tenho cupom. Vai normal, então. Vai normal. Tem cupom. Aqui ela falou dois megatheques e o quê mais? Não sei, Doriel. Não tem coca. Não tem coca. Não tem água. Não tem nada. É sério? Ficou em choque. É o pessoal lá também. Sério? Ficou tipo... Por quê? Quanto que deu, moço? Mais alguma coisa? Só isso. Ele pediu mais alguma coisa? Não. Então é só isso. R$50,00 e meio. Galos. Deve. Lava prato. Galinho só. Ela tá gravando. Ela tá gravando. Ela tá fazendo desafio pro YouTube. Muita gente faz desafio aqui? Nenhum? É a primeira pessoa que passa aqui. Primeira pessoa que passa aqui gravando? É. Fechou? Fechou. Ai, meu Deus. Mas aquela notinha dele só é o menor, hein? Ela dobrou assim, ó. Ela dobrou assim, ó. Só faltou o refri, né? Alô, ok. Calma, calma. Tem um BK ainda. Vamos torcer pro BK de quatro por isso. Tomara. Fechou? Bora lá. Ah, não. Tô abismado com esse cara aí. Como que ele vai comer? Sem nada? É, tipo... Tudo isso. Não é possível. Ah, não. Tem uma pessoa do lado dele. É o filho dele. Mas não é, cara. Mano, o dia que você saber que o Edu Koffer tava comendo o que você vai comer, você vai pedir coco todo dia. Ou água. Coca, não. Suquinho. Suquinho. Uma aguinha. Mas agora zero? Não tem nada, né, Edu? Não tem nada. Nada? Não sei. Salivinha. Não dá. Vocês concordam, Tartaruga Ninja? Não dá, filho. Não dá. Donatella, Tartaruga, né? É. A minha inteligência toda acho que tá errado. Vou bater no carro dele lá e voltar pra ele. Você é louco? Caramba, é um astro. Você viu que legal? Ele, com a minha inteligência toda, aí do nada o Gustavo falou, vou bater, tipo, bater na porta. Aí ele tá louco, é um astro, não pode bater não. Ele achando que ia bater no carro. Então, cara, hein, meu Deus, hein? Pense em várias coisas, acaba se confundindo. Tô percebendo, viu? Não, acontece toda hora. Hello? Não tem um copinho sobrando não de coca? Quer ketchup? Sim. Sim. Ô, não, baixa o vídeo aqui. Portuga. Oi. Você acredita que o cara pediu um monte de lança e não tem uma água? Não tem uma água. Aí sai igual de sal, hein? Lança e saliva hoje. BK, então? BK, tô indo pro BK agora. Só deixa eu... Ah, beleza, eu vou chegar primeiro que vocês. Let's go. Ó, tá tudo aqui, gente. E ó que legal. Do lado da frente, não chegou ainda. Nossa, chegou o outro dele. É verdade, eu acho que ela confundiu. Era o dele, esse aqui, ela deu pra gente. É igual, né? Não precisa de ketchup, não. Ela pega lá no outro, né? É, vambora. Vambora, vambora, chegar primeiro. Ela tem a maionezinha também. Valeu. Valeu. Quente. Uh, uma coquinha e não dava, hein? Rapaz. Olá, boa tarde. Oi. Eu tô fazendo um desafio pro YouTube. Eu queria... O último pedido que você tem no seu sistema. Igualzinho. O último carro que vem aqui, eu vou pedir igualzinho. Tudo que ele pediu. Se ele pediu batata, quero batata. Se ele pediu coca, quero coca. Se ele pediu água, quero água. Igualzinho. Pode ir pra próxima cabine, Eduardo. Tá bom. O cheddar, o suco de uva e batata pequena. Tá. 24,80. 24,80? Isso. Poxa vida. Mano, não veio nenhum lanche, cara. Você tá, tipo, brincando. Vem lanche, veio lanche. E eu sei. Vem o lanche, né? Sim. Lanche, milkshake, batata. Vem o milkshake. Ah, eu errei aqui. Pera aí. Não veio lanche. Vem o milkshake de baunilha. Baunilha não. Deixar um jocadinho, morango. Suco de uva rolou, hein? Salvou, hein? Suco de uva é... Oi, vai ter que pedir. Só retirar na próxima cabine. Obrigado. Ah, vamos falar que eu tava sem sorte, hein, Eduardo. Nossa, um suco de uva. Que azar. Pô, doido. Mano, vamos tentar tirar a pô aqui. Daqui a pouco ele vai decidir quem vai ter o suco de uva. Vai tirar um pôzinho. Não vai ter jeito. Vai tirar a pô? Fala pra ela dar quatro pôs aí, hein? Não tem torneira aqui, não, filho. Não, mano, ela vai dividir o suco. Nossa, eu atingi. Ela atingi ainda. Não vai tapar todo mundo aqui. Obrigado. Obrigado. Tem um shake, hein? Começar nele, né? Vamos não parar aqui pra comer. O português falou que ia chegar primeiro, né? Ô, amigo, achei que a gente tinha chegado já. Alô? Oi, vai comer aqui? Vou, vou comer aí. Se não chegar lá de nós, você não chegar. Eu errei uma rua. Ela também errou um carteirão. A gente errou também. Eu tive que dar a volta aqui. Eu também, cara. Daí eu pedi outra rua aqui e o carro travou. Eu também, eu também. Então tá, vou pedir a comida aqui. Tá. Gente, hoje eu acordei e falei, vou fazer o desafio dos Estados Unidos. Só que, mano, não foi muito bom. O cara aqui não bebe, bebê. O que tá acontecendo? Não sei, mano. Não é nem não bebe. É nem não come. Tem nem uma torneira aqui, não. Aqui, ó. A torneirinha aí, ó. Moleque. Já sabemos. Ah, aí estouro. Ah, agora pode ser tranquilo agora. Uma mordidinha. É isso aí, então. Dá meu lanche aí. Ô, Dan, tá louco? Dividando aqui. Tira pouco. Vamos ver quem vai ficar com esse negócio aí. Tá, quem tirar diferente sai e fica... Fica ou já vai eliminando? E os dois vão ficar, bebe. Demorou. Vai, vai. Três, dois, um. Dois ou um, né? Dois ou um. Dois ou um. Três, dois, um e... Toma. Tá. Não, não. Não, é como que vai saber que é diferente? Tira um diferente, vai. Dois ou um, três, dois, um e... Ô. Gustavo sai. Ah, não. Vai, já? Vai, 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 vai. Três, dois... Pera aí. Um, dois, três e... Vai. Um, dois, três e... Vai. Um, dois, três e... A torneirinha pode ser nossa, pelo menos? A torneirinha é nossa. A sua favor. Ah, então pera aí. Você fica com o suco, não é com o... Não. É, uma bebida pra cá. Não, não. De novo? De novo. Tô, 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 tô chegando. Deixa com ele. Você se divide, você dá um pouquinho pra nós. Aí, você dá um pouquinho pra nós também. Tá, o que tem? O que tem? Vamos ver. Pera lá. No McDonald's veio um negócio aqui, que eu não sei o que é. Eu já vi quatro desses. Ó, isso aqui veio uma batatinha. E veio... Hum, parece que é gostoso o que que vem aí, né? Tá, veio um desses aqui também, igual. Mas tem um monte de caixinha aqui, eu adoro de caixinha. É, são os mais grandes. Big Mac. Lembra? Dois a um. Dois a um, vai. Todo mundo que é o Big Mac. Pô, já vai ter que passar e comprar. Tem outro de caixinha. Ah, mas é o McTicket. É o Big Mac, dois a um. Quem que é o Big Mac aí? Quem sai, vai. É com o meu. Toma, três, dois, dois, dois. Ah, mas de novo, velho? Ah, caramba, garoto, garoto. Pôzinho, pôzinho, pôzinho. Vai, um só. Vai, três. Calma. Olha, um, dois, três. Ah, que desgraçado. Big Mac. Não vou dividir com ele o milkshake, não. Nossa. Milkshake eu vou dividir com você agora, Edu. Tem mais dois do outro ainda. Tem, tem igual, igual. Pegou um monte de igual. E agora tem esse aqui, né? Tem esse aqui, Edu. Do BK. O que quer dizer? Do BK, vem. Tem um sanduíche e uma batata. Vamos comer lá dentro, né, gente? Exato. Vamos comer lá dentro? É. Só que o decoloque mais pra frente aqui, ó. Porque o carro aqui tava apitando por causa do matinho. E é muito grande, mano. Cadê a chave? Gigante. Tá lá dentro, eu acho. Ah, ah, ah. Que coisa travada. Não trava, não trava. Vamos comer lá dentro aqui. Isso aqui é raridade pra mim aqui em Londrina, mano. Não tinha drive-thru de BK, não. Era só McDonald's, antigamente. Segura pra gente, por favor, aí. Mano, olha aqui. Tão vendo aqui no computador aqui, tem um manchão aqui, ó. Gigantesco. Até gravou, vou deixar pra outro dia. Tá roubando. Ele tá no meio tocha, mano. Pegou o refil. Ele tá pegando o refil. Chegar lá em cima, a gente bebe no dele. Fechou? Vamos. Olha lá. Nossa, é duro mesmo. É duro, né? O joelho aqui, ó. O Gustavo tá roubando, tá pedindo um refilzão pra ele. E eu tô aqui? Vamos beber do dele. Ah, então beleza. Dona, a hora que a gente chegar aqui, a gente já faz a cara de... Faz a cara de Dona, né? Safado. Não, a cara de safado, assim, ó. Ah, safado. Tá bom, né? Não tá maluco. Não é errado, sei. A hora que eu chegar, eu vou tomar o do dele. Esse suquinho é bom. Não é bagação meu. Esse suquinho é bom. Esse é bom. Na falta, né, Du... Não é ruim. Não. Mas também não é bom. Não é que eu pedi, né? Não é uma coca. Não. Não é uma coca. Não é bom? A cor não tá muito boa, não. É bom. É que eu não gosto de uva. Tipo... Maca do BK melhor, né? Maca do BK melhor? Eu acho o Mac melhor. Não, é que ficou um tempão no carro, né, Vesta? Mac do Orange vai melhor. O Gustavinho, onde você tava lá, mano? Olha, eu tô tomando bagulho de portuga lá. Aham. Ah! Isso aqui sem você, eu não sou um gosto também. Eu também achei esse copo aí, como que tava. Tava aqui. Limpinho, limpinho. Bom, tá. Limpo não, eu tomei uma usada aqui já. Ode, não surgiu esses copos. Você quer do quê, Edu? Eu já vou lá colocar. De coca. Não tem coca, Pepsi? Cara, burlando, né, Nadella? Não, os caras... Ô, Gustavão, você é cara de pau, hein, velho? Eu tô tomando aqui na Humilde, o suquinho de uva, e você burlando o negócio. Vamos tirar a prova agora. Vocês falam que aqui é 13 conto, né? Sim. Vamos ver se é o mesmo tamanho. Ah, muito bom. Um pouquinho maior, sim. É melhor? Maior, um pouquinho? Não, um pouquinho maior. Mas é quase uma coisa. Aqui é um pouquinho maior? É, aqui é um pouquinho maior. Prova pra ver se é melhor o sabor. Às vezes muda. Talvez, né? É só alface, marionese e frango? É. Igualzinho. Igualzinho, não muda nada? Igualzinho, não muda nada. Não sei, parece que o frango é mais fininho um pouquinho lá. Aqui é um pouco mais grosso o frango. Deve ser por isso que é mais caro. O moleque não aguentou, não. O moleque burlou. Mas eu fiz esse vídeo meio que pra testar mesmo. Porque quando a gente faz lá nos Estados Unidos, a gente faz almoço, café e janta. Então, se vir alguma coisa pouca assim, a gente faz no próximo, né? Come no próximo. Ah, eu tô cansado. Fazer tempo que eu não comia BK nem McDonald's. Na verdade, a última vez que eu comi foi num desafio assim, porque... Lá nos Estados Unidos, se eu fosse comer BK, eu não comia não. Era muito melhor comer McDonald's. Uma das coisas que me bugou aqui foi o ar-condicionado. Eu esqueci o quão forte o ar-condicionado aqui é. Lá nos Estados Unidos, não tem ar-condicionado pra cada cômodo. A temperatura que você deixa em nenhum cômodo vai pra todos os outros. É um ar pra toda casa, sabe? Tipo, um ar pra casa, ó. É um motor pra toda casa. Aqui não, aqui é muito forte. Teve um dia que eu tava dormindo e o ar-condicionado tava assim, ó. Ah, ah, girando. Quando eu acordei, o negócio tava na minha cara, assim, ó. E tava 16. Véio. Meu nariz entupiu na hora. E agora, tipo, eu tenho que ficar usando essa bosta aqui. Ainda bem que eu trouxe. Mas fiquei o vídeo todo assim, ó, falando fanho. Daqui a pouco volta. Meu nariz, daqui a pouco volta. É tipo, dois minutinhos pra voltar. Cheguei em casa. Depois de comer aquele lanchão. Nossa, que lhe é. Mateuzinho tá aqui, juntamente com o Visita. Check, vem cá. Check, Daniel. Aqui, ó. Alguém antes dele. O cachorro entende o outro. O Mike veio aqui também, gente. Esse ali embaixo do carro. Ele trouxe esse daqui, ó. Ó, é bom. Ele tá com sede, né, tadinho? Tem um ditado que fala que o cachorro é o espelho do dono. O Mike tá meio gordinho, ó o cachorro dele. Tá meio gordinho também. Cadê ele? Tá ali embaixo, ali. E o senhor? Onde você tá, bodejando todo? Eu vou no meu carro. Chamei o senhor pra fazer assim, ó. O carro da frente. Ah! O carro da frente que decide que a gente come. Ah, ok. O cara burlou toda a situação. Por quê? Ah, pegaram os copões ali, ó. Olha aí a cara dele, da derrota. Eu comi treino, eu gostei, hein? Tem que te mostrar uma coisa, Edu. O quê? Tá, vê? Ele estragou de novo. Não precisa mostrar. Não, não, não. Não é isso, não. O quê? Tem que devolver uma coisa pra você. O quê? Tá lá embaixo. Cadê ele? Tá, devolve? Vou lá pegar. Pega lá. Então, gente, os meninos meio que deu uma burlada. Mas como eu falei pra vocês, a gente meio que fez isso daí pra testar mesmo como que seria aqui, no drive-thru daqui. Porque normalmente a gente faz almoço, café e ainda faz janta. Então é normal querer burlar, porque depois vai ficar com fome. Mas ele tentou roubar, tá mais cola. Não, não, falou. Caldo à frente, decide. Chegou lá, pegou um copão de refrigerante. Que letra. Ah, mas apareceu isso no vídeo? Claro que apareceu. Graveu. Tem que ter punição, né? Olha só esse cara. Sempre que nós temos merda, morre. Você roubou. Não quero falar, não, mas a última vez que teve alguma coisa aí, uma punição que tá aqui no meu braço. É, mesmo. Aí o B.O. já é seu, o meu, todo de boa. Uma tatuaginha, eu concordo, hein? Não, não. Vou deixar abaixo aqui, porque era pra gente testar e tal, como seria. Pra ele aprender. Não, não, era pra gente testar no Brasil, como seria. Primeiro dos caras. Os caras comem lanche e não compram nada pra beber. É o desafio. É o desafio. E aí o fião. Os caras não perdem nada pra beber. Que choque. É estranho, é estranho, meu, Marco? Não, é. Realmente, às vezes os caras não queriam tomar nada, ué. Não queriam, tá aqui no misão, é caro, ué. É, ué, vai saber. Talvez tinha uma coca de dois ídol no carro. É, nunca se sabe. É, talvez o cara passou no posto e comprou. Pode ser, ele é comprar um carro em casa, tinha, né? É. Pode ser isso. Olha ele aí, ó. Tá de carro novo. Você viu? Eu vi. Já dá pra não ir dar uma brincadeira, hein? O Mike, o Mike Cola. Ele já postou o vídeo no canal dele faz 500 anos, né, gente? Mas aqui, a gente é um pouquinho mais atrás, né? A gente tá viajando, né? Não coloca o Mike Cola no meio. Não, o Mike Cola tava vendo do fundo lá. Você vai comprar Corvette com Camaro e... Ah, amanhã eu quero ver. Tá achando que eu vou entrar numa com ele. O risco de eu bater meu carro, pra dar pau no Camaro, pra dar pau em outro carro aí, eu não sei não, hein? Não, aceleradinha até vai. Agora racha que seja em autódromo, eu não sei, sabe? Porque, mano, foi tão difícil conquistar esse carro, sabe? Como assim, como assim, o que que eles tão falando? Não sei nada, depois escorrega aí na pista aí, bate aí num pneu aí, já era o carro. O que que é isso, irmão? Põe a autódromo. Tão falando que vão reunir todo mundo no autódromo pra ver qual que anda mais, sabe? E por que você tá sem volta, Yasmin? Eu tô meio rouco, da praia ainda, das férias. Da praia, gente. Nem da virada do ano, eu tô assim. Altas noites aí, ó. Não, mas já melhorou, viu? Altas noites com o conversivo aberto aí, ó, tomando o ar na cara. Melhorou, né? Pra falar pra você, tava saindo tudo falhado. Não tava saindo nem os loucos da cara. Ó, Mike, Mike, vem aqui, Mike. O Mike Ola aqui, ó, na verdade. Vem aqui, Mike Ola. Fala a verdade. A gente encontrou um Corvette dia-noite na rua aí. Deu dó, hein? Mano, eu tava com o Portuguesa no carro dele, mas eu sumiu na frente, mano, do Corvette a Porsche. É isso que eu tô querendo falar. Mas sumiu do quê, gente? Eu nem acelerei. Eu também não. Tava lá no modo tempo, modo chuva. Eu também não. Né? O meu tá no econômico, assim, ó. A gente tem que decidir amanhã. Ô, Mike, o autódromo tem, tipo, sei lá, 30 metros de pista, mano, impossível, mano. Tanto que eu já batalhei pra comprar esse carro pra depois acontecer alguma coisa no autódromo. Eu não sei, entendeu? Eu não entendo, Mike Ola. Sério, eu entendo. Tipo, se perder depois fica feio. Ah, não. Realmente. É que eu acho que do para a Porsche ele já sabe que perde, mas ele tá com medo do Camaro. Se perder o Camaro aí fica muito feio. Responde só uma coisa. Zero a seis do Camaro é quanto tempo? Não sei. Vamos colocar lá amanhã e ver. Você não sabe? Você tem um carro e não sabe. E do Corvette é quanto? Essa briga aqui vai ficar até amanhã. Ei, o cara não sabe nem o zero a cem do carro dele que vai vir brincar. Você sabe o seu? O meu é 3.1. Eita de zezé. Então não sei o meu também, não. Eu não sei. Quanto será que é? Não sei. O seu deve fazer uns 4, 5. Uns 4, 5, eu acho, hein. Não, a Porsche é brava. A Porsche não dá. É que o meu ali não... Eu não sei se tem launch control. Eu não aprendi a usar ainda, sabe? Tem. Mas ele patina bastante na hora de sair. Bichinho é leve. Eu já andei um. Então, se pegar a mãe, ele sai forte. Se ele sair de lado, deixa na minha mão ali. É por isso que ele tem medo. É por isso que ele tem medo. É por isso que ele tem medo. Por isso que ele tem medo. Se eu tomei com medo, sabe? Depois, sei lá, bate naquelas lateralzinhas lá da pista lá, mano. É um sonho indo embora, né? Porque esses carros aí, qualquer coisinha, é perco a total. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Fica caro. Torra choquinha ali. Mas não quer dizer que a gente não pode dar uma brincadinha, né? Não, não vai. Você vai lá com ele, agora que você tá sabendo? Não sei, não sei. Ninguém me convidou, estão com medo. Eu também. Eu convidei você pra ir lá. Eu falei assim, me empresta seu carro pra me bater nos dois. Você não quer? Eu tô sabendo aqui de tipo assim, e aí? Você vai lá amanhã? Mas vai lá aonde? Eu chamei o seu. Agora vai. Será que não vai? Ele finge de cínico. Eu falei, ô Mike, amanhã ainda tá alugando autódromo. Vamos lá pra gente dar uma brincada. Você pegou uma ambulância? Tem que ter ambulância. E se andar comigo, você vai passar mal. Eu vou colocar ele no banco do passageiro e deixa eu andar com o seu carro. E eu não tenho coragem de andar com o Mike, não. Mas aí quem vai ficar com medo? E eu não tenho coragem de andar com o Mike, não. Eu não tenho coragem de andar no banco do passageiro do meu próprio carro. Eu morro do coração. Me dá duas curvas. O avião andei no carro quando o freio, ele me xingou. O freio, ele ficou bravo comigo. Falou, eu não sei desse jeito. Ô, o Mike, o pessoal, assim, ó. Normalmente, pessoas freando. Ah, o Mike. É mais ou menos, mas tô barata. Ele tá matando barata lá com o meu carro. Ele viu uma barata no acelerador, no freio ali, ele pisou. E a coca aqui tá rendendo, ó. Você tá vendo? Essa coquinha aqui. Coca. Coca barra água. Hum? É coca mesmo? Tá virando água. É a coca. Cara, ele não sabe que tem coca aqui. Tem, Thaline. Eu sou geladeira. Vou roubar. Vou pegar um gelo lá, que já esquentou esse negócio aqui. Aproveitando aqui o momento aqui, vamos fazer uma transformação com o Donatello. Ele vai jogar aqui agora no 144 Hz e ele vai mudar pra 60. A transformação na cabeça dele vai ficar agora. Você usa 60 na sua casa, né? Eu uso 60. Não sei se é 60 certinho, né? Mas... Mano, monitor 60, não dá pra jogar, né? Mano, tipo assim, muito pixel, ainda mais em jogo de tiro, mano. Você ganha muito pixel, muita... Tipo, por exemplo, o cara sempre vai aparecer primeiro pra quem tá com 144, do que pra quem tá com 60. Ah, então é vantajoso pra caramba. É vantajoso. Vamos ver, se eu gostava, o Edu vai me dar um de presente. Temos aqui Donatello jogando agora em 144 Hz. Vocês não vão conseguir ver a diferença, porque é muito difícil ver a diferença mesmo. É só jogando pra ver. E depois de um pouquinho, a gente muda pra 60 pra ver como que ele vai se sentir. Ele acabou morrendo aqui, não deu nem tempo. Mas, deu pra ter uma noção. Vamos colocar 60 agora pra jogar. Doni, tá com ele fechado, né? Sim, não tô vendo nada. Abre o jogo que agora você tá jogando em 60. Tá, pera, pode olhar? 3, 2, 1, vai. Caramba, mano, tudo travado, mano. Não, na real, tipo, é, dá pra você ver, tá ligado, que mudou. É estranho pra caramba, é bem melhor o outro. É mil vezes melhor, já dá pra ver, já na cara. Olha aqui, que buguizuado. Já era, tá convertido. Nossa. Tem que comprar um 4x4 agora. Já era, tá convertido. Pior que agora eu nunca mais vou... Nossa, olha isso, mano. Tipo, o negócio era lisinho, era fluido. Agora dá pra você ver que dá uma travada. É que... Pulando assim, eu não consigo ver muita diferença, não. Eu também não. Eu acho que é porque o computador do Maia, querendo ou não, é um computador bom. Aí não tem aquelas travadas que nem a minha. A minha dá pra ver, porque dá umas lagadas quando tá caindo. Quando tá dropando. Vou pegar uma arma aqui, vamos atirar. Porque quando você atira, dá pra você ver... Nossa senhora, aqui já deu pra ver, você viu? O mouse mexendo, né? É, olha lá, olha lá. Aqui. É o tiro... Tira o normal, não, não tira o normal. O tiro é normal. Ó o moço aqui! Ele é tirando, mirando no cara falado. É porque eu tô... Eu tô no CP1, coisa nova. Coisa nova. Coisa nova e ficou com 10 de vida. Caramba. Se eu tivesse meus periféricos... Olha aqui o teclado do Maia. O meu é assim, tá ligado? Eu vou ganhar muito... Se eu chegar aí e matar dois, você paga o Janta? Não, Janta. Ele tá vendo o 4K de volta. Mudar mesmo, achei que era tudo só capitalismo, né? Que nem que não é compra. É nada. O negócio é bom mesmo. Fechou. Olha aí a diferença, o bonequinho mexendo. É diferente demais, ela... Dá pra ser fluida, tá ligado? Já era, tá... Agora já era, vou ter que comprar um. Boa sorte. Nossa senhora, ferrou. Matheus trouxe pra gente, mano, de recordação. Ô, vai ter que colocar no condomínio lá de volta, Matheus. Nossa senhora. Como que você me consegue tirar um bagulho desse? Ó, tem um pino, mano. Como que ele me consegue tirar um bagulho desse com o carro? Ela virou e isso aí, esse pino que furou. Segura, segura. Esse pino aqui que furou, ó. Tá vendo que tá cortado. Furou o tanque. Como que isso prende no tanque dele? Você não chegou a ver, né, Matheus? Não, mas você já viu o jeito que o tanque, o jeito que é o carro dele? Mas você não chegou a ver, né? O carro dele anda assim, em linha reta. Pra que isso? Então, não sei. Eu não sei qual é o que é. Eu acho mais o carro rebaixado, tá ligado? Não, mas tem que ser suspensado. Mas tanto assim, já é de se prever que vai estragar um dia, né, Matheus? É. Não tem como. Ficou cara essa tartaruga aqui. Pela altura que tá seu carro, essa tartaruga foi lá no útero dele. Ó, como esse flash funcionando nela? Cadê? Aqui, ó. Ó lá, ó. Tá funcionando ainda, porra. Pode colocar ela de volta. Pode colocar de volta. Isso aí dá pra estragar mais uns três carros, hein? Dá, dá. Dá pra estourar mais umas quatro sadeiras aí. Só falta mais umas cem pra tirar. Mas é isso, gente. O Tio Zinho veio fazer uma visita pra nós aqui. Fiquei sabendo que vai rolar um autódromo amanhã. Não sei se é verdade ainda, não tenho certeza. Vamos esperar pra ter noção, né? Mas só queria fazer um adendo aqui antes de acabar esse vídeo. O nosso amigo Gustavo, ele tem um negócio chamado gastrite. Ele não pode ficar comendo lanche. Mas ele come. E não tá nem aí. Só que, tipo assim, ele come de gula. Ele tá passando mal agora nesse exato momento, porque ele comeu três lanches. Não tinha necessidade e ele comeu três lanches. Poderia ter guardado, poderia ter trazido pra casa. Mas não, ele resolveu comer. Gustavo, tá bem? Tô. Toma um banho. Por quê? Tá bem já? Tô. Ví do McDonald's, me matou. Eu ia comer muito. Só você, né? É. E eu acho que eu comi mais. Tá ligado? Aí tá, ó. Tá grande. É, acho que isso aí tem mais McDonald's que hoje, hein? É que é o x-podrão da minha cidade, entendeu? Entendi. Mas ainda vai comer mais agora? Depois. Mais tarde. Tem goeta ainda? Ah, já tomei um remedinho aqui. Já tirou a azia. Já cabe mais um pouco aqui, né? Tá ligado? Ah, você empurra a comida? Aham. Entendi. Entendi. Vai caber mais. Pode ter certeza que eu vou comer mais. Adoro assim, né? Caramba, loucaço. É assim, né? Lumos. Tá passando mal, Dani? Eu não. Eu também não. E olha que eu comi três lanches, tá? Também comi três? Claro, fi. Mas ele tem gastrite, ele não pode. Ele não pode. E por que que ele come? Não avisa? Porque ele é louco. Véi, eu falo pra ele, falo. Gustavo, para de tomar refri. Na cidade dele, ele só come lanche. Não dá pra entender. Você também não pode tomar coca, não. Aqui, ó. O rim já tacou, já. Só de falar isso aí, já mexeu. Eu já tive quatro vezes peda no rim. E ainda toma refri de lanche. Coca que é o problema. Então, bebe água. Mas eu tô tomando mais água, Edu. Por incrível que pareça. O Matheus falou que peda no rim é como ter um bebê, assim, no meio da noite. Bebê dói pra caramba, né? Dói equivalente à dor do parto, o pessoal fala. Caramba. Eu tive três aí, já. Três filhos. Eu tive três filhos. Ele não parou. Não. Gosto de ter filhos, gosto de ter filhos aí. Tá até cabelo branco, né, ó. Esse aqui lá que vai ter aquele cafami, assim, cheia. Gosto de ter filhos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Foi meio que um teste, assim. Eu fiquei surpreendido. Eu achei que o pessoal do McDonald's ia realmente ficar bravo e tal. Porque quando eu gravava aqui, o pessoal não gostava muito, não, né? Mas eu parei pra pensar, assim. E faz mais ou menos uns três anos que eu não gravo uma coisa no McDonald's aqui. Então, provavelmente, naquela época, era algo totalmente novo. Aí quando você chegava com a câmera, assim, o pessoal ficava... Não gostei. É mais ou menos isso, né? Eu fui meio que tipo um dos caras a começar a fazer dele vlog aqui na minha cidade. Então, o pessoal não entendia muito bem. E aí, eles ficavam meio bravos. Mas eu sabia que foi de boa. Tinha um pessoal que eu não conhecia até. Foi de lá tirar foto. Então, deu pra fazer legal. Talvez a gente consiga fazer mais aí, tá ligado? Agora eu tô indo embora. Quem gostou desse vídeo, já sabe. Deixa um like pra nós. E é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!